E esse é da esquerda, carro de número 9, V38, Jander Krolov é o nome dele, Branco Motors, pista da direita, essa briga é boa, pista da direita 55, Pascoalete, Stout Motorsports, pista da direita, Grandes é Stout, pista da esquerda, Branco Motors, Porto Alegre, 8,519, o tempo a ser abatido da força livre dianteira. 1, 3, primeira parcial do Jander, 3, 6 parcial de 100 metros, 5, 5, de ano lá em cima, de ano lá em cima. É recorde da força livre dianteira.